O uso de sementes piratas aumenta o risco de disseminar pragas, reduzindo a produtividade da lavoura. Mas os últimos números do Ministério da Agricultura mostram a utilização recorde pelos produtores de sementes certificadas. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. O recorde na utilização dessas sementes certificadas foi registrado principalmente no cultivo de soja e milho, que são as principais culturas agrícolas do país e estão entre as sementes mais falsificadas. No caso do algodão, o uso das sementes mais seguras para a lavoura, que são essas certificadas, passou de 44% para 51% de uma safra para outra. De acordo com o Ministério da Agricultura, essa elevação se deve a constantes ações de fiscalização e de combate à pirataria de sementes, com aplicação de multas e apreensões. E o governo também fornece um número gratuito para a população que quiser denunciar essa prática. É o 0800 704 1995. E o consumidor que quiser verificar se determinada semente, determinado produto está no Sistema Nacional de Sementes Imudas, basta entrar no site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br.